Quero convidar o pastor Flamarion Rolando, vem cá, vamos receber um aplauso Pastor Flamarion é pastor da igreja quadrangular em Governador Valadares Um trabalho lindíssimo, uma igreja linda Um camarada audacioso O trabalho que faz, no lugar que faz Um negócio diferenciado Não tem negócio de geografia não, meu irmão O pior lugar do mundo, mais improdutivo é o deserto Teve sheikinah, sobrou comida, banquete de carne Não tem negócio de geografia não, Deus está com você Esse é o lugar Não depende de circunstâncias Então, é nosso amigo, ele realiza um grande congresso lá na cidade Até ele vai falar E eu tenho certeza que ele vai ser instrumento de Deus Estende a mão sobre ele aqui Senhor, aqui está o teu filho Que é instrumento da tua vontade Dê a ele a graça A revelação, o poder A unção Para que o teu nome seja exaltado Através da vida dele E a nossa vida edificada No nome de Jesus Amém